Matheus parece ser o mais esperto da turma. Interage, brinca, sorri, tudo no tempo dele. O respeito aos instintos da criança é fundamental por aqui. É isso que ensina o método Pickler, criado após a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, muitas crianças ficaram órfãs e foram para abrigos. A pediatra Amy Pickler, idealizadora da abordagem, percebeu o prejuízo que o distanciamento, além da falta de atenção, causavam. E viu que a aproximação, conquistada através da intimidade com os adultos e o respeito à vontade dos bebês, faziam diferença no comportamento. A criança há momentos específicos em que ela deve desenvolver certos elementos e a criança sabe disso. Então, nós acabamos impondo isso à criança. Há um momento para ela sentar, há um momento para ela andar. Há certos alimentos que eu quero que ela coma, na quantidade que eu quero que ela coma, porque eu considero importante. E a criança não deve ser tratada dessa maneira. Então, é preciso que nós aprendamos a observar a criança e qual é o momento e o ritmo específico desse ser humano. E ela vai nos indicando o momento em que ela vai sentar, o momento em que ela vai desenvolver certos movimentos. E esse respeito vai trazer uma autonomia que vai perdurar por toda a vida adulta desse ser humano depois. Esta escola é a primeira do país a se especializar no método PICLER. As pedagogas acompanham todo o desenvolvimento das mais de 200 crianças de 0 a 6 anos, em um ambiente especial. Em primeiro lugar, há uma estruturação diferente do espaço, muito diferente da maioria das escolas brasileiras. Nós não usamos tatames, nem berços, nem bebês confortos. Qualquer tipo de implemento, objeto que possa prejudicar ou impedir a criança de fazer certos movimentos. A troca de fraldas e a alimentação são momentos riquíssimos. Nessas atividades, os bebês estão mais receptivos e abertos à interação, o que permite o estreitamento de laços afetivos. Isso não significa que o adulto vai ser separado da criança. Muito pelo contrário, ele vai aprender a dedicar uma atenção muito grande em momentos que a criança precisa realmente do adulto, como nos momentos de higiene, troca de fraldas, alimentação. E, no entanto, permitir que a criança tenha o seu momento específico de independência na hora de fazer as atividades, de brincar, que é uma criança que não vai requerer a presença do adulto todo o tempo. O diretor da escola e especialista em educação explica que quanto mais atenção o bebê recebe nessas horas, mais satisfeito e seguro estará quando sozinho. E os ganhos se refletem na vida adulta. Há muitas pesquisas longitudinais que já mostram hoje em países da Europa como essas crianças se tornam adultos diferentes depois. Então, uma das coisas que acontece é que a criança se torna um adulto com relações afetivas melhores, com mais autonomia, capacidade de independência, de se assumir a responsabilidade pela sua própria vida e pelos efeitos das suas ações. Legenda por Sônia Ruberti